O que é o Corinthians? O Corinthians não permite mais gestões que acreditem em pensamento mágico. Tem que baixar a cabeça, acreditar em profissionalismo, em análise de mercado, em análise fria, para tomar decisões em cima, embasada em dados, nessa análise mais criteriosa mesmo, para planejar elenco. E olha que a gente está falando de um Corinthians que tem uma capacidade de receita muito maior do que a do Fortaleza. E não consegue construir um time competitivo, não consegue ter convicção no que ele quer desenvolver. O Corinthians é um time sem DNA, sem identidade, desde o ano passado, pelo menos. Gasta muito mais para contratar, gasta errado, monta um time que sempre tem falhas, sempre tem lacunas. É exatamente o contraste que a gente está vendo. Ah, falta um goleador. Ontem, se tivesse um goleador que aproveitasse a oportunidade, talvez o Corinthians tivesse empatado o jogo ou saído com a vitória. Mas isso é paliativo. O que é que vai fazer o Corinthians voltar a ser competitivo de verdade, brigar com as cabeças? Está que nem o Fortaleza hoje, brigando para o Sul-Americano o tempo todo, aparecendo na Libertadores, brigando pelo Campeonato Nacional. O que é que vai fazer o Corinthians voltar a esse patamar? Só com um planejamento, uma forma de gerir o clube muito profissional, da maneira que o Fortaleza está fazendo. O Fortaleza está mostrando para esses clubes grandes, que não aceitam ainda que no futebol ou você tem muita grana e se dá o luxo de errar em contratações, ou você tem que fazer um trabalho muito sério. A imprensa de Fortaleza está eufórica com as vitórias e a posição do Fortaleza. Liderando o Campeonato Brasileiro já mostra o cavalinho e o fantástico em tom de humor e comemoração. Um momento de grande expectativa. Um momento de grande expectativa do Leão, que sonha com o título do Brasileiro. O comentário está dentro do Corinthians e diz que o futebol no Corinthians é uma bagunça. Deixe seu joinha, se inscreva no canal para ajudar. Créditos na redação Esporte TV da Globo. Como é que eu vim na redação, rapaz? Me chamem mais, porque eu quero dizer sempre. Não, não, não. Aí não. Aí você complica a gente. A gente chama sempre. É que agora, né Luiz, o cara virou celebridade. Exatamente. Tem várias, né? A agenda é cheia, não dá para atender sempre a gente, né? Mas é um prazerzaço toda vez que a gente pode te receber na redação. Viu, Juscelino? É, rapaz. Mas, ó, eu queria só dizer logo aqui no começo, já nesse primeiro contato, que eu não estou só não, viu? Porque, assim, faz tanto tempo que eu não venho, rapaz, que eu pensei assim, eu vou acompanhado. Vou levar, porque eu acho que a companhia merece. Só um instantinho. Rapidão. Eu trouxe esse rapaz aqui, e, assim, não é o original, ele está até sem fala, né? Ele está sem palavras para essa liderança do Fortaleza, mas é o primo. Acho que a gente pode chamar. É o primo, né? Do cavalinho original lá do Escobar. Mas está aqui, vai ficar comigo aqui, enquanto a gente conversa sobre o live. Pode ser? Pode. Pode ser. Está bonito, está bem acompanhado. Vamos lá. Vamos botar a bola rolando, então, para vocês falarem um pouquinho desse jogo com a gente. Não foi um jogo fácil para o Fortaleza, né, Juscelino? Pois é, rapaz. Pois é. Esse cavalinho aqui, no começo, inclusive, deve ter ficado muito preocupado com o que estava havendo em campo. Porque foi um primeiro tempo daqueles bem... De doer os olhos, sabe? Foi complicado. Para os dois times, no fim das contas. Eu lembro que a primeira finalização foi em meados de 40 e poucos minutos lá para Fortaleza e Corinthians. Mas, assim, o Fortaleza tem feito jogos mais ou menos nessa tônica. Porque eu vi até um comentário de ontem para hoje nas redes sociais, que o torcedor estava falando assim. Ah, rapaz, porque o Fortaleza, quando entra em campo para empatar, ele ganha. Quando o Fortaleza entra em campo contra um time que é favorito, ele vai e ganha. Ele entra em campo para ganhar, ele ganha. Esse time só ganha, rapaz. Que isso? E ontem o Fortaleza foi, mais uma vez, eficiente. Essa é a palavra que a gente tem usado para essa campanha espetacular, colossal, incrível, maravilhosa. São muitos os nomes possíveis para essa campanha que o Tricolor do PC tem feito nessa Série A, culminando agora com a liderança. Mas, de fato, foi o primeiro tempo que o torcedor ficou meio cabreiro ali, olhando. O Pochettino não estava indo tão bem. O Breno Lopes também não estava indo tão bem. Mas o torcedor estava esperançoso. Porque ali no segundo tempo, rapaz, no intervalo, o Voivoda costuma chegar, dar aquele tônico lá do Space Jam, né, para os mais antigos ali, do Michael Jordan. E o time volta muito bem para a segunda etapa. E foi mais ou menos isso que o torcedor estava esperando. Só que quem voltou bem foi o Corinthians, rapaz. E deu um trabalho enorme para a equipe do Fortaleza. Momentos, inclusive, Corinthians muito melhor do que o Tricolor do PC na Arena Castelão na segunda etapa. Mas aí, a tal da eficiência que a gente tem pontuado, porque quando a gente fala dos números do Fortaleza, podemos falar um pouco mais tarde também, mas assim, são 13 jogos, 13 vitórias seguidas na temporada em casa. Se o recorte for só o Campeonato Brasileiro, são 10 jogos, 10 vitórias seguidas. O time, quando começou o Campeonato Brasileiro, foram três empates seguidos no Castelão. E aí, muito torcedor deve ter olhado e pensado assim, rapaz, será que bateu no teto? Será que o Fortaleza bateu no teto ali no Campeonato Brasileiro? E depois daquele 5x0 para o Cuiabá, vou ter que lembrar, depois daquele 5x0 para o Cuiabá, só foguete. Só foguete na campanha do Tricolor do PC. E aí, ontem, na segunda etapa, no lance que precisou nas mudanças que Voivoda fez, é importante falar das mudanças que o treinador fez, que mais uma vez tem a mão do técnico, sim, nessa vitória do Tricolor, rolou o gol do Pikachu, que a gente vai ver já já, inclusive, né, porque rolou um pênalti também, assinalado para o Fortaleza, em cima do Lucero, mas a arbitragem de vídeo foi lá e voltou atrás, acertadamente, ao meu ver. Mas o gol do Fortaleza, saindo ali já na segunda etapa, depois de o Corinthians ter muitas oportunidades, obrigar a defesa do Fortaleza a trabalhar muito bem, que defesa, inclusive, a gente precisa também falar muito bem da defesa do Tricolor. Lucas Sacha ali brilhando demais no meio, entre os volantes, mas o Pikachu, mais uma vez, aparece, aparece bem demais, numa jogada que começa com o Moisés, que entrou no lugar do Breno Lopes. Breno Lopes não estava indo tão bem, assim, nesse jogo de ontem contra o Corinthians. Mas o Moisés entra, faz a jogadinha, abre ali para o Lucero, o Lucero vai, toca no meio da área, o Pikachu completa, chega ao seu 55º gol com o Fortaleza, desde que começou, em 2021, é o maior artilheiro da era Voivoda. Atrás vem o Lucero, com 47, são dois ótimos nomes ali, da equipe do Tricolor, a gente está vendo a jogadinha, inclusive, do gol do Fortaleza, e o Pikachu, e o Pikachu, mais uma vez, aparecendo e sendo decisivo em jogo importante. O Pikachu parece que gosta de marcar gols nessas horas para o Fortaleza. E assim, eu lembro que em 2021, vocês vão lembrar também, o Fortaleza, em 2021, fez aquela campanha espetacular de G4, digna dos anais ali, da história do Fortaleza Esporte Clube. Só que naquele ano, em 2021, o time jogava muito bem. Às vezes não ganhava, mas o time jogava muito bem, dava gosto de ver, era aquele futebol vistoso. E nesse 2024, nem sempre isso acontece. Às vezes até não acontece tanto, mas o Fortaleza, eu acho que ele tem o time mais competitivo que já teve nos últimos quatro anos, desde que Voivoda chegou. Time tão competitivo, que mesmo sem jogar bem, o time vai lá e ganha. Pelo menos nesse momento, o time está indo muito bem. E essa competitividade, essa eficiência, que o Tricolor do Piscita tendo, se reflete agora na tabela de classificação para deixar o torcedor e o cavalinho primo aqui, do cavalinho do Escobar, muito feliz, alegre e satisfeito. Inclusive, falei com alguns torcedores hoje, do Tricolor, eu quero reclamar aqui, porque eles não estão mais dando nem bom dia, rapaz. Estão falando, só segue o líder. Bom dia, gente, dá bom dia também. Eu sei que o momento é... vai dar um bom dia também. Segue o líder e tal, essas coisas. Eu estou pensando em que momento congelou essa expressão do cavalinho aí. Se foi na hora do gol do Pikachu... Um pouquinho apavorado, né? Se foi na hora que ele falou segue o líder, ou se foi num dos momentos em que o Corinthians teve chance e não aproveitou. temos um problema de finalização no Corinthians, hein, Luiz Teixeira? E é uma questão que a estatística explica também, né, Barreto? Mais uma vez, bom dia para você, para o Gonza, para a Jéssica, para o meu amigo Juscelino. Eu cobrei o Juscelino no Taon também, tá, Barreto? É ele que está muito estrelinha e não está vindo participar. A agenda está cheia. Lotado, virou celebridade. Mas, ó, vamos lá. Sobre o Corinthians, ontem, especificamente na escalação do Ramon Dias, a gente já começou a perceber algumas mudanças. A manutenção do Pedro Raul como centroavante mesmo com o Yuri Alberto recuperado. O time titular do Corinthians de boa parte da temporada ontem estava no banco de reservas. Se a gente pegar aquele primeiro semestre com as trocas de treinadores, o Donelli, que participou de pelo menos três partidas, estava no banco, porque o Hugo já vem consolidado como titular no gol. Mas a gente pega Fagner, Ranieri, Romero, o próprio Bidon, o Gustavo Henrique, o Yuri Alberto. São pelo menos de seis a oito jogadores que foram titulares do Corinthians durante toda a temporada e que ontem estava no banco. E o Ramon usou de uma arma que ele não poderia utilizar nos últimos jogos que era o Tales Magno. Só que essa possibilidade só durou seis minutos porque ele acabou caindo e deslocando o ombro. O ombro dele acabou saindo do lugar, né? Demorou muito para ser recolocado, então obrigou o Corinthians a fazer uma alteração logo no início da partida. O Coronado entrou na vaga dele. Características diferentes, posição diferente. O Tales Magno já encosta como um atacante. O Coronado é mais um meio campista para fazer uma dupla de criação com o Rodrigo Garro. gerou até um conflito, uma pequena discussão entre o Tales Magno e o Ramon Dias no banco de reservas depois que o Tales conseguiu, com a ajuda do departamento médico do Corinthians, liderado pela doutora Ana Carolina Corti, a colocar o ombro no lugar porque era uma estratégia do time montado em cima do Tales Magno que tinha feito até então dois jogos pelo Corinthians e marcado dois gols. Era uma esperança do Ramon que acabou não dando certo por uma infelicidade em um lance casual do duelo de ontem. Mas aí o Corinthians depois dessa mudança como o Juscelino destacou teve um primeiro tempo muito abaixo do que era esperado. A única finalização no gol da partida foi a do Felipe Jonathan aos 41 minutos de perna direita de fora da área para a defesa tranquila do Hugo. Mas no segundo tempo vieram as mudanças do Corinthians e o Corinthians chegou a apresentar um futebol melhor. Mas ao contrário do que acontece com o Fortaleza hoje o que se ouve aqui dos torcedores do Corinthians é não importa o futebol bonito tem que ganhar porque são os pontos que importam nesse momento já que o Corinthians tem mais jogos disputados do que pontos conquistados no Campeonato Brasileiro são 24 partidas e 22 pontos. Entraram o Iuroberto o Romero o próprio Ranieri no segundo tempo o Corinthians teve pelo menos duas oportunidades com o Iuroberto as duas oportunidades com destaque para o Cardona a primeira ele tenta tirar de carrinho consegue a segunda ele tira em cima da linha a defesa do Fortaleza foi muito bem mais uma vez no jogo de ontem como o Juscelino destacou o Corinthians até conseguiu criar com o Rodrigo Garro ontem foram pelo menos cinco oportunidades criadas pelo Rodrigo o Corinthians teve dez finalizações ao todo na partida poucas finalizações no gol mas momentos importantes da partida que acabaram sendo desperdiçados e mais uma vez em falhas individuais na lateral do campo o Corinthians acaba sofrendo os gols um acabou sendo anulado por impedimento mas no gol marcado pelo Pikachu além do corredor cedido para a jogada do Moisés com o Lucero no momento do passe para o Pikachu o Mateuzinho vem no bote dar um carrinho e acaba errando o tempo da bola uma falha técnica e aí sobra o Pikachu que é um carrasco do Corinthians já tinha feito gols na Sul-Americana de 2023 já tinha feito gols no Campeonato Brasileiro de 2023 agora marca mais uma vez contra a equipe de Parque São Jorge o Corinthians vive uma situação muito complicada no Campeonato Brasileiro Barreto porque além de por mais que o segundo tempo tenha melhorado mas além de não apresentar um bom futebol acaba não apresentando resultados e os próximos adversários complicam ainda mais a vida do Corinthians porque como você citou o Corinthians é um dos times que está nas três competições o Corinthians tem Copa do Brasil agora no meio de semana um jogo contra o Juventude fora de casa então é uma viagem de Fortaleza no calor para o fio de Caxias do Sul na sequência do Campeonato Brasileiro tem Flamengo e Botafogo pela frente e depois ainda tem a Sul-Americana contra o próprio Fortaleza ah mas o calendário é ruim para todos é o Fortaleza fez ontem o 56º jogo dele na temporada é o time no planeta que mais jogou em 2024 e o Corinthians vai fazer contra o Bahia a partida de número 51 no ano mas aí passa a comparação pelo planejamento pelos investimentos e pelos jogadores contratados e isso o Corinthians acaba ficando na zona de rebaixamento também no planejamento e é bom lembrar que essa viagem do Corinthians talvez seja hoje a mais longa possível dentro do Campeonato Brasileiro da Série A de Fortaleza até Caxias do Sul de ponta a ponta o Corinthians vai fazer essa viagem longa mas para os clubes do Sudeste esses deslocamentos muito longos são a exceção para o Fortaleza é a regra quase sempre que sai para jogar tem muito chão pela frente além de como o Luiz disse ser o time que mais jogou na temporada agora é curioso como é que apareceu tanto quando o Juscelino falou do Fortaleza como quando o Luiz falou do Corinthians a relação entre jogar bem e ganhar mas de formas diferentes no caso do Fortaleza parece uma consequência do amadurecimento do trabalho do Voivoda que os jogadores também conseguem assimilar questões de competitividade de o que é preciso fazer quando não está rendendo com um jogo bonito no caso do Corinthians é mais uma questão de necessidade tem que fazer ponto para sair da situação desconfortável no caso do Fortaleza o Fortaleza não faz um jogo brilhante nem nesse nem ao longo do campeonato não são jogos em que o jogo que o futebol praticado é encantador que é uma equipe que mostra que não tem como ser vencida é uma equipe que tem um equilíbrio muito grande em desempenho porque alcança isso rodada após rodada e na defesa e no ataque é uma equipe que defende muito bem e quando tem oportunidade de fazer o gol aproveita isso é reflexo de uma maturidade coletiva que vem ao longo do tempo é uma equipe que já entendeu muito bem a lógica do treinador e consegue realizar em campo os jogos que muitas vezes mesmo quando não tem tanta inspiração assim para criar vai ser seguro na defesa e quando tiver chances de gol vai conseguir matar o jogo como foi o que aconteceu no jogo de ontem mas é uma equipe que sabe lidar com as adversidades isso vem da maturidade do projeto também ano passado o Fortaleza já foi a equipe que mais jogou jogos no mundo 78 jogos fez o Fortaleza na temporada passada nesse ano é a que mais jogou também com 56 jogos que o Luiz já trouxe e ainda assim é uma equipe que consegue competir por quê? porque montou um elenco pensando nessas características físicas porque já sabia que ia ter que encarar uma sequência de jogos gigantesca que ia ter que ter jogadores que aguentassem essa sequência os jogadores que vêm do banco de reservas conseguem manter o mesmo equilíbrio em desempenho o time não distoa tanto do time titular para o time reserva então uma equipe que já calejada pelas temporadas de um trabalho que teve continuidade já sabia o que esperar do ano me parece muito mais preparada para o que o ano para o que o calendário oferece para o que o futebol brasileiro oferece do que outras outras equipes a gente vê equipe grande batendo cabeça na parte de baixo da tabela por erros de planejamento lá no início do ano e o Fortaleza soube planejar e acreditar nesse projeto então acho que o Fortaleza é líder justamente porque se preparou para esse calendário para o nosso futebol porque já está mais calejado porque já conseguiu ganhar essa constância como treinador é por isso que alcança essa liderança no caso do Corinthians a gente percebe como fazem falta alguns aspectos a maturidade também no modelo de jogo com o treinador que tem a sua disposição a falta de um cara que faça gols de um goleador porque o Corinthians não é uma equipe tão inspirada assim mas cria algumas chances claras ao longo do jogo é ser o treinador do ano no Corinthians e faz diferença e não era a prioridade a prioridade era o Carilli agora está com toda essa situação e quando trocou de técnico antes da chegada do Ramon Dias queria o técnico do São Bernardo depois que demitiu o Mano e o técnico do São Bernardo não poderia dirigir o time dois times no Campeonato Paulista porque isso era parte do regulamento enfim só para relembrar um pouco das confusões do Corinthians no início dessa temporada é o Fortaleza primeiro mandar um abraço para o Juscelino para o meu amigo Luiz Teixeira para o Cavalinho também que está vibrando né o Fortaleza ele pegou esse aspecto que deveria ser uma dificuldade ou seja ser o time que mais jogou do mundo e transformou isso numa coisa positiva ou seja transformar esse time numa engrenagem que funciona a despeito de quem está em campo ontem por exemplo Moisés que várias vezes joga começa jogando com o titular ontem ele entrou e com uma jogada individual resolveu ali um problema que o Fortaleza tinha de chegar a vitória é um time que ele não é brilhante mas é bom de ver jogar pela verticalidade é um time que leva pouco tempo para fazer a transição de defesa para o ataque lembra desse aspecto um pouco de botar fogo e não se desorganiza não se desorganiza recompõe rápido quando tem que recompor então assim isso é consequência de um trabalho de processo e aí não precisa tanto de talentos individuais a engrenagem ela funciona no caso do Corinthians é uma situação a meu ver muito preocupante porque se a gente pegar por exemplo alguns números em 2007 que foi o ano que o Corinthians foi rebaixado nessa mesma rodada nesse mesmo ponto do campeonato o Corinthians tinha nove pontos a mais do que tem hoje três jogos o Corinthians faltam 14 pontos se ele vencer metade disso que não é uma tarefa fácil você vencer sete jogos em 14 o Corinthians chegaria a 43 pontos o que não é nenhuma garantia de você se livrar quando você olha para a tabela quatro vitórias apenas é uma situação que você pode até alegar mas o Corinthians tem demonstrado alguma melhora em termos de produção é verdade embora o grande ponto para mim positivo do Corinthians é o setor de criação acho que o Garro é um jogador absolutamente fundamental hoje o Corinthians cria situações só que o Corinthians não define ontem o Iuro Alberto perdeu três chances o Pedro Raul perdeu uma no primeiro tempo enfim a bola não entra quando a bola não entra se o time não faz gol uma hora um golzinho que o time leve já significa uma derrota e mesmo quando o time faz gols como foi por exemplo contra o Bragantino no meio de semana pela Sul-Americana o Corinthians estava absoluto no jogo dois a zero jogando em casa parecia que estava tudo definido o time tomou dois gols e aí vai ter que buscar ali a a decisão no fim da partida toma um sufoco então assim não adianta nada ver essa melhora se isso não é acompanhado de resultado de pontuação acho que o Luiz chamou primeiro só sobre a nota de corte daquele 2017 o Corinthians termina aquele ano com 10 vitórias 14 empates e 14 derrotas foi o time que mais empatou no campeonato brasileiro só que a nota de corte daquele ano era um pouquinho diferente o primeiro time que sai que não cai é o Goiás com 45 e o Corinthians cai com 44 hoje com 44 o time se bobear pega a Sul-Americana porque o número de pontuação e pela probabilidade a porcentagem é uma nota de corte com 41 42 você consegue escapar e os adversários estão pontuando menos também é um medo de ficar prometendo essas coisas aí o cara faz 44 e cai e o cara cobra da gente foi o Luiz Teixeira que falou eles voltam no Globoplay eles pegam isso aí viu Barreto isso que eu estou deixando bem claro quem está prometendo essa pontuação é Luiz Teixeira está na conta dele vamos usar contra você Luiz para o Corinthians fazer 44 ele precisa dobrar a pontuação atual você vê a loucura mas é é um contraste acho que Corinthians é o contraste do Fortaleza tudo aquilo que a gente valoriza no Fortaleza de gestão de acreditar no projeto de ter convicção no modelo de jogo de ter convicção no treinador de dar sequência de suportar a pressão quando o resultado não é imediato o Corinthians é o oposto o Corinthians tem vivido uma bagunça em termos de planejar o seu futebol em termos de olhar para a temporada e se preparar porque a temporada mostra é um segundo ano que a gente vê um Corinthians brigando para não cair ano passado bateu na trave isso vai acabar acontecendo hoje em dia eu acho que o nosso futebol aqui no Brasil ele não permite mais gestões que não que acreditem em pensamento mágico tem que baixar a cabeça acreditar em profissionalismo em análise de mercado em análise fria para tomar decisões em cima embasada em dados nessa análise mais criteriosa mesmo para planejar elenco e olha que a gente está falando de um Corinthians que tem uma capacidade de receita muito maior do que a do Fortaleza e não consegue construir um time competitivo não consegue ter convicção no que ele quer desenvolver o Corinthians é um time sem DNA sem identidade desde o ano passado pelo menos gasta muito mais para contratar gasta errado monta um time que sempre tem falhas sempre tem lacunas é exatamente o contraste que a gente está vendo ah, falta um goleador ontem se tivesse um goleador que aproveitasse a oportunidade talvez o Corinthians teria empatado o jogo ou saído com a vitória mas isso é paliativo o que é que vai fazer o Corinthians voltar a ser competitivo de verdade brigar com os cabeças estar que nem o Fortaleza hoje brigando para o Sul-Americano o tempo todo aparecendo na Libertadores brigando pelo Campeonato Nacional o que é que vai fazer o Corinthians voltar a esse patamar só com um planejamento uma forma de gerir o clube muito profissional da maneira que o Fortaleza está fazendo o Fortaleza está mostrando para esses clubes grandes que não aceitam ainda que no futebol ou você tem muita grana e se dá o luxo de errar em contratações ou você tem que fazer um trabalho muito sério muito sério acreditar em profissionalismo em profissionais dentro do clube para exercer esses processos principalmente no que diz respeito a definir ideia de jogo e modelo e elenco de contratações acho que isso esse confronto é interessante porque mostra duas equipes que estão bem diferentes nesse cenário do futebol nacional o Fortaleza está 13 jogos sem perder em casa e 10 jogos sem Victor no Brasileiro uma campanha excelente já o Corinthians é o oposto do Fortaleza tem grande chance de cair para a Série B e vai ser um grande vexame deixe seu comentário seu joinha se inscreva e até o próximo vídeo e vai ser um grande Obrigado.